Você aí do outro lado da tela, sofre de ansiedade ou de depressão? Você tá deprimido, tem crise de ansiedade toda hora, sente que perdeu seu brilho? Eu tenho algo que vai te fazer voltar a ser quem você era, que vai te fazer reviver, vai te dar brilho novamente. Quer se livrar do mal do cego? Acesse o link do livro na descrição. Você não pode ir, você não vai. Mas nós já se lascamos, porque a corrigidoria falou que ia chamar o demolidor, né? Exatamente. O demolidor é gente boa, o demolidor. Porra, mano, machuca. É doidão, mano, o caminhão tá torno na cara. Isso daí é... A corrigidoria tá... Presta um péssimo serviço, é inacreditável. Ah, o demolidor, eu vou falar pra você, entrando no demolidor, dá medo, velho. É, né? Dá medo pra caralho, porra que pariu, porra. Imagina em quadro do demolidor, parceiro. O demolidor parece que roubou um policial e pegou a farda da polícia. Parece, parece... Chegou aqui de camiseta do Corinthians, velho. Calça de time, Mizuno no pé, bigodinho levantado. O que colocou uma lupa dessa? Falei, meu pai? É. Sacou? Então, e o militarismo, preconceito antigo, não aceita esse tipo de coisa. Não aceita. O cara não pode ter vida. Dessa época aí dos meus processos, na PM a gente fala um X nas costas. O que é o X nas costas? Ficou marcado. Eu fiquei com fama de ladrão, mano. E pra tirar essa fama? Você só tira quando você convive com o cara no dia a dia. Aí o cara fala, pô, isso não tem nada a ver. O cara não é ladrão. Por que eu fiquei com fama de ladrão? Porque você foi maloqueiro. Chegava ouvindo um rap. Os caras ficam doidos. Porque eu trabalhei com um cara da década de 80, 70. Hoje não. Hoje o policial chegando lá ouvindo um rapzinho de boa. E eu não tenho tatuagem. Mas chegar lá de tatuado, bermudo, cabelinho pintado, não dá nada. Porque essa é a cultura atual. Mas na minha época não era. Os caras não aceitavam. O Marco Andex falou que o pessoal ficava puto até hoje. O Marco Andex é maloqueiro, irmão. Imagina. Nossa. E ele é forgado. Foi pra ele, mano, sossega, os caras vão te prender, mano. Ele me mandou um vídeo lá, ele trezando com o Tenente. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim, Tenente. Falei, mano, não faz isso não, mano. Falei, não faz isso não que isso é crime militar, mano. O cara te prende, mano. Hoje, Tiagão, você tá na... Você é advogacia e tudo, mas você tá principalmente nesses crimes de policiais mesmo? Você é a sua profissão hoje? Eu faço só a minha área. Apesar de receber clientes todos os dias. Que, ô doutor, preciso fazer um inventário, família, pensão. Eu falo, a minha sócia faz isso aqui. Eu não pego outra área. Porque advogado que pega qualquer área, ele faz merda, mano. Faz merda. Ah, se você falar pra mim, ó, preciso fazer a pensão da minha filha. É uma coisa até simples. Então eu falo, mano, eu falo pra você. Não, eu tenho um parceiro ali que faz. Eu só faço criminal e militar. Eu. Eu, pessoalmente. Até crime na internet tu faz também? Crime cibernético, né? Não, crime qualquer um. Crime qualquer um. Vamos supor, no caso, eu tenho o Instagram. Você sabe pro Instagram onde tá uma merda. Do nada, meu Instagram caiu porque alguém denunciou e tal. Eu posso conectar, chamar o Thiago. Sim, eu fiz do Gu. Doutor. Conhece o Gu F16? Conheço. Eu tava falando até bem. O Gu derrubaram a página dele de 300 mil seguidores que ele tinha. Ganha. Pra você ver como é que é uma máfia. Ganhamos. A juíza deu uma merda de uma sentença de bosta. Que ela deu a procedente. A gente ganhou. Mas ela não especificou e a página dele não voltou ainda. Não adianta você ganhar e a página não voltar. Não adianta nada, né, irmão? Não adianta nada. Ganhei. Ganhei, mas não ganhou nada. Pô, não ganhou porra nenhuma e fudou. É igual o Mundial do Palmeiras, 51. Ganhou, né? Ganhou, mas não tem. Quem viu? Cadê o gol? Cadê o filme? Cadê a foto? Eu acho que ele perdeu o Instagram também o gol, né? Então, ele perdeu esse 300 mil. Ele tá usando um, era Gu Underline FC6. Agora ele tá usando Gu, dois Underlines seguidos e FC6. Que já tá com 12, 14 mil seguidor. Mas aquele que tinha 300 e poucos mil lá, caiu. Aí conseguimos ganhar. Baseado no caso do Bilinski. O Bilinski foi lá no meu programa, o delegado lá, o Barbinha lá. O Barbudo. É. E derrubaram a dele e ganhou. Caiu acho que três vezes a dele. Cara, mas caiu por quê? Caiu três vezes. Ele também falou, não sei explicar. Denúncia, né? É porque... Eu acho que é porque eles mexem muito com arma. Então, como eles postam muita arma, o algoritmo deve ver, deve ser incitação à violência, alguma coisa desse tipo. Inclusive, eles estão trabalhando junto agora lá no stand de tiro e... Mas deve ser alguma coisa envolvida a arma, porque não tem porquê. Outra explicação pra mim. É, porque as minas a gente sabe porque mostra o rabo, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto